Quero criar jogos 2D e 3D na Real Engine? A poderosa ferramenta de criação de jogos como Fortnite, Gears of War, Valorant e muitos outros. Entre para o Play Game 6.0 e construa seu próprio jogo, evoluindo de level a level. Eu me chamo Cláudia e sou professora aqui da Escola Saga. Quero te apresentar o Play Game 6.0. A produção mundial de jogos evoluiu absurdamente e a Saga, como pioneira nesse mercado, acompanha todas as tendências para estar sempre à frente. Pensando nisso, a Saga aplicou um upgrade na sua trilha de aprendizagem de games para formar a próxima geração de profissionais desse mercado. Aprenda a fazer a pré-produção do game de forma profissional semelhante aos grandes estúdios do mercado. Estude direção de arte para jogos 2D e aprenda a criar personagens, objetos, cenários e fique pronto para criar seu próprio jogo. Desenvolva um jogo 2D na Real Engine até a elaboração de uma demo jogável. E no universo 3D, crie modelagens, personagens, assets, mapeamentos e texturas. Produza uma fase 3D completa e jogável na Real Engine, programando e configurando as ações do game. Matricule-se no Play Game 6.0 e esteja pronto para entrar no mercado de games com o curso mais completo e atualizado do Brasil. Venha para a Saga! Tchau! Tchau! Tchau!